Manchete da Folha de hoje traz Brasil não tem controle sobre milho transgênico. Que novidade! A lei de biossegurança não é cumprida. Os produtores alegam falta de recursos para estocar tanto o milho quanto a sósia transgênicos separados do produto convencional. A verdade é que as multinacionais planejaram muito bem a sua entrada na produção de transgênicos. Dificilmente conseguiremos nos livrar deles. E o consumidor tem direito a saber o que consome. Tem direito. Mas não é respeitado. Não é sobre os transgênicos só que o Brasil não tem controle. Falta controle em muitos setores. Este é o país que vive de leis muito bem feitas e de práticas muito mal feitas. Até quando isso vai continuar? Pelo jeito, para sempre. Tицê-lo material. Resgindo. Passa a entrada do paut beneficiaries